Boa tarde, o meu nome é Euclides Soares, sou formador de bar na Escola Hotelaria e Turismo de Porto. Hoje vou elaborar um coquetel aperitivo com a mistura de 3 vinhos de Porto, um vinho com história, nosso vinho fortificado, com aguardente vínica, é um dos nossos vinhos licorosos, generosos de Portugal. O que é que eu vou utilizar hoje? Vou utilizar um vinho de Porto branco seco, um branco doce e um vinho de Porto rosé. Este coquetel vai ser defumado, vou já preparar a parte da aromatização do fumo, utilizei aqui citrinos desidratados, flor de laranjeira e pétalas de rosa. Vou pôr agora o sorrinho. Ok? Vamos agora para a paração da ruída. Estes vinhos de Porto vão ser refrescados com manjericão e hortelar. sujeito de Porto branco seco e um vinho de Porto branco doce. Vamos abrir aqui a parte da ruída. De um corte fazer. De um corte. De um corte. De um corte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No fundo do copo. Colocar um dash de angostura. E agora sim, a ferver, a urter. E agora sim. Se inscreva no canal. Coração. Boa tarde. Se inscreva no canal. Nós, para acompanhar este cocktail que foi fumado, temos aqui um camarão-tigre sobre bolha de milho. O porquê desta harmonização? Temos aqui no camarão a gordura do milho. Temos aqui a frescura da nossa costa, o camarão-tigre, com alguma frescura e acidez e maresia. Que vai ter uma excelente ligação com o nosso cocktail. Porquê? Nós aqui no nosso cocktail temos frescura da hortelã, do manjericão. Portanto, vai fazer uma ótima ligação com o camarão-tigre. Depois temos aqui também acidez do vinho do Porto, o vinho branco, que tem aqui a gordura do milho. Portanto, vai fazer esta harmonização perfeita, vai fazer a passagem do cocktail para, neste caso, o camarão-tigre e a bola de milho, na perfeição. Portanto, vai fazer uma ótima ligação com o camarão-tigre.